Olá! Você se olha no espelho e vê aquele queixo duplo, a barriguinha insistente, os culotes, as celulites, todos os detalhes que te incomodam e você pensa, o que mais eu posso fazer para reverter isso? E olha que você se esforça, faz exercício, come direito, já conhece de cor todas as dietas do mundo, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de fazer seu corpo queimar mais calorias e gordura até quando você está simplesmente parado? Sim, a ciência moderna provou que você pode transformar essas horas que você está parado no trabalho, no carro, no ônibus ou mesmo dormindo em oportunidades de queima calórica. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 estratégias simples e comprovadas para aumentar seu metabolismo, mesmo enquanto você descansa. Vai ser um vídeo muito interessante, exatamente o que você precisa para transformar no seu corpo. E fique comigo até o final, porque a estratégia número 1 é surpreendentemente simples e pode ser o que faltava para destravar os seus resultados. Mas antes, já sabe né? Deixe seu like, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos de saúde baseados em ciência e ative o sininho para não perder nossas próximas dicas valiosas. E compartilhe esse vídeo agora mesmo com seus amigos e familiares. Você está espalhando conhecimento de qualidade que pode realmente mudar vidas. E me conta aqui nos comentários, você está com um peso legal ou um pouquinho fora de forma ou muito fora de forma? Quer melhorar isso? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Se inscreva embaixo! Vamos lá! Chega de frustração e esforço que não gera aquele resultado esperado. É hora de usar a ciência para otimizar seu corpo 24 horas por dia. Quais as 7 dicas para aumentar o metabolismo até mesmo parado? Dica número 7. Durma em um quarto muito mais frio. Você sabia que a temperatura do seu ambiente de sono tem um impacto direto no seu metabolismo? Quando você dorme em um quarto mais frio, seu corpo precisa trabalhar ativamente para manter sua temperatura estável, seu corpo quente. Isso estimula um processo chamado termogênese. Estudos como um experimento feito pelo NIH e publicado na revista Diabetes, acompanharam homens jovens que dormiram em um quarto climatizado a 19 graus. O resultado, após 4 semanas, eles tiveram 42% de aumento no volume de gordura marrom e 10% a mais de atividade metabólica dessa gordura. Mas o que é a gordura marrom? Diferente da gordura branca, que armazena energia, a gordura marrom é um tipo de tecido adiposo que queima calorias para gerar calor. Ou seja, ela transforma seu corpo em uma máquina de queima calórica, mesmo em repouso. E esse efeito não se limita à noite. Manter o ambiente mais frio durante o dia também estimula essa queima, aumentando seu metabolismo basal de forma contínua. E de quebra, dormir em um ambiente fresco é comprovadamente uma das melhores estratégias para melhorar a qualidade do seu sono. Então ajuste seu ar-condicionado para 19 graus. Ou se você não tem ar-condicionado, use menos cobertores e roupas. Vamos para a próxima dica que também tem a ver com essa gordura marrom. Dica número 6. Tome banhos frios. Você deve estar pensando, ah, eu odeio banho frio. Ainda mais agora, com o inverno chegando. Quem gosta, né? A verdade é que ninguém começa adorando. Mas os benefícios valem o esforço. Como falei, a exposição a baixas temperaturas ativa a gordura marrom. Diferente da gordura branca, que é grande, inflama e acumula, As células de gordura marrom são menores, cheias de mitocôndrias, sendo que ela queima energia para gerar calor. Por que você acha que atletas como Cristiano Ronaldo usam piscinas de gelo? É porque eles são masoquistas? Não, para acelerar a recuperação, manter a performance lá em cima e ativar o metabolismo. Se ele faz, já dá para ver que tem um motivo, né? E para nós, simples mortais, um banho frio ou um ambiente mais fresco já pode trazer esses benefícios, ajudando na queima calórica extra, né? E dar aquele up no metabolismo. Dica número 5. Otimize a saúde da sua tireoide. Como? Garantindo a ingestão adequada de micronutrientes essenciais. Os hormônios da tireoide T3 e T4 são os reguladores primários do seu metabolismo basal. Eles ditam a velocidade que suas células queimam energia. A ciência mostra. Para funcionar bem, sua tireoide precisa de micronutrientes específicos. Quais são eles? Ioto é a matéria-prima. Sem ele não há hormônio. Não, você não precisa tomar Lugol. Nem deve. O sal iodado já faz a sua parte. Já supra as necessidades. Mas não é só ioto. O selênio é essencial para converter o T4, que é inativo, em T3, que é o ativo. A deficiência de selênio prejudica essa conversão. Onde que tem selênio? Castanha do Pará. Duas castanhas do Pará por dia já está bom. E zinco. Também é necessário na síntese hormonal e para aumentar os receptores de T3. Estudos mostram que a deficiência de zinco pode reduzir o T3 e o metabolismo basal e a suplementação pode reverter isso. Mas você pode comer semente de abóbora também, que tem muito zinco. Um estudo recente, em 2023, mostrou que suplementar zinco, 25mg, mais selênio, 200mg, aumentou a queima basal em mais de 400 calorias por dia em pessoas acima do peso em dieta hipocalórica, se comparado ao placebo. É muito, hein? Mas olha, essas dicas são para otimização da tireoide. Se você suspeita que sua tireoide está com problema, temos uma playlist de tireoide, vou deixar nos cards finais. Mas mais importante, procure um médico. Dica número 4. Mantenha-se bem hidratado ao longo do dia. A água é vital para inúmeras reações metabólicas. Mesmo a desidratação leve, 2% do seu peso corporal pode desacelerar o seu metabolismo. Já ouviu falar no efeito térmico da água? Beber água gasta energia e pode gastar ainda mais se for fria. Um estudo clássico mostrou que ingerir 500ml de água a 22 graus elevou o metabolismo em cerca de 30% por quase 1 hora, totalizando cerca de 25 calorias extras. E mais, a boa hidratação garante que os processos metabólicos ocorram eficientemente. A água ajuda a transportar oxigênio e nutrientes. Um corpo desidratado é um corpo menos eficiente. Sem contar que beber água antes das refeições ajuda na saciedade, reduzindo a ingestão calórica total. A hidratação adequada não só mantém o metabolismo funcionando bem, mas melhora a digestão, a circulação e até a sua energia ao longo do dia. Você vai fazer mais exercício. Um corpo bem hidratado é mais eficiente para eliminar toxinas, contribuindo para uma melhor saúde geral. Dica número 3. Inclua treinos de força, musculação e treinos de alta intensidade, o HIIT, na sua rotina regular. O benefício de ambos vão bem além das calorias queimadas durante o treino. Falamos do efeito afterburn, ou depois da queima. Pesquisas comprovam que exercícios intensos elevam o metabolismo por horas após você terminar a sessão. Em mulheres treinadas, um treino de força em circuito aumentou o metabolismo basal em 10% por 14 horas, totalizando 84 calorias extras no período. O HIIT, o High Intensity Interval Training, tende a gerar um efeito afterburn maior que o cardio contínuo. Você correr na esteira, por exemplo. Um estudo da Scientific Reports de 2024 mostrou que 20 minutos de HIIT, 20 minutos, queimaram 22% a mais calorias nos 30 minutos pós exercício do que 50 minutos de cardio contínuo. 20 minutos versus 50 minutos, viu? Se você não sabe o que é HIIT, o HIIT é o treinamento intervalado de alta intensidade. Aquele que alterna períodos curtos de exercícios intensos, por exemplo, 30 segundos muito forte, você não consegue nem respirar direito, com períodos de descanso de 2 minutos ou atividade mais leve. O HIIT não só queima muitas calorias em pouco tempo, como também mantém o metabolismo acelerado por horas após o treino. Isso porque o corpo precisa de mais energia para se recuperar do esforço intenso, resultando em um consumo maior de oxigênio e, consequentemente, maior queima calórica. É uma forma eficiente e prática de impulsionar o metabolismo e melhorar a forma física. 20 minutinhos, hein? E a musculação? O treino de força aumenta em 10% do metabolismo basal por 14 horas. Uma perda extra de 84 calorias. Então foque no HIIT e na musculação. É um trabalho duro que compensa depois. O treino é um investimento no metabolismo. Nas horas seguintes, seu corpo gasta energia extra para se recuperar, para reparar os músculos e repor os estoques de energia. Foque em construir e manter massa muscular, massa magra. O tecido muscular é metabolicamente muito mais ativo que a gordura. Ele queima significativamente mais calorias em repouso apenas para se manter. A ciência mostra que cada quilo extra de músculo eleva o gasto energético basal em torno de 20 a 25 calorias por dia. Isso é um quilo a mais, hein? Um artigo recente, em 2024, mostrou especificamente em pessoas com sobrepeso ou obesidade, que um quilo de massa muscular se associava a 24 calorias a mais de queima por dia. Estudos de longo prazo confirmam o impacto. Nove meses de treino de força resultaram em aumento de 5% do metabolismo basal de 1653 para 1726, ou seja, 73 calorias por dia em adultos. Então músculos também gerenciam melhor o açúcar do sangue. Então construa sua base para queimar mais a todo momento, até mesmo em repouso. Dica número 2. Maximize seu sono. Você já deve ter ouvido que dormir ajuda a queimar calorias, não é mesmo? Um sono de qualidade vai acelerar o metabolismo. Estudos mostram que a privação de sono aumenta a produção de grelina, o hormônio da fome, e reduz a leptina, que sinaliza no seu cérebro a saciedade, levando a aumento de ingestão calórica e, consequentemente, ao ganho de peso. Além disso, um sono adequado regula os níveis de cortisol, reduzindo o estresse e favorecendo o metabolismo mais eficiente. Assim, dormir bem não é só uma questão de conforto, mas de manter o corpo em equilíbrio metabólico. Agora você entendeu, porque naquele dia de pós-plantão, ou depois de uma noite mal dormida, você acaba querendo comer tudo o que você vê pela frente, especialmente doces e besteiras. Isso acontece porque a falta de sono bagunça os hormônios que controlam a fome e a saciedade, fazendo você comer mais e pior. Então, investir em boas práticas de sono é fundamental para quem quer acelerar o metabolismo de forma natural. Vamos ao checklist para melhorar a qualidade de sono e acelerar seu metabolismo. Primeiro, durma em um ambiente com pouco barulho. Se você mora em um lugar movimentado, no primeiro andar, em uma avenida que passa muito ônibus, caminhões, considere soluções como isolamento acústico, que hoje em dia pode ser encontrado até online, no AliExpress. Ou algo mais simples e barato, como tampões de ouvido. Segundo, evite cafeína após as 14 horas. Se você costuma tomar café ou outras bebidas, como energético, Coca-Cola, tente evitar depois desse horário, para não prejudicar as suas ondas de sono. Três, tenha uma rotina de sono regular, com um horário fixo para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a ajustar seu relógio biológico e melhorar a qualidade do seu sono. Quatro, já falei, mas vale a pena repetir, a temperatura agradável do quarto. Um ambiente fresco, 19 graus Celsius, é ideal para um sono mais profundo e reparador, como já vimos. Cinco, escurecer totalmente o ambiente. Use cortinas blackout ou uma máscara para os olhos, pode ajudar a bloquear a luz externa, criando um ambiente ideal para um sono de qualidade. Legal. Mas e qual a dica número 1 para você ter maior metabolismo basal e queima de calorias, até mesmo dormindo? Muito importante e pouco explorado, comer proteína de gestão lenta, especialmente antes de dormir. Vou repetir, consumir uma proteína que é absorvida lentamente pelo seu corpo pode ter um impacto significativo no seu metabolismo, de repouso noturno e na recuperação muscular. Qual seria ela? Classicamente seria a caseína, que vem do leite e derivados. A caseína forma um gel no estômago, liberando aminoácidos de uma forma sustentada por várias horas. Essa liberação contínua de aminoácidos alimenta seus músculos durante o sono, mantendo a síntese proteica muscular ativo. E estudos mostram que consumir proteínas antes de dormir pode elevar seu metabolismo na manhã seguinte. Um estudo publicado na Nutrients de 2015 observou que consumir 48 gramas de caseína 30 minutos antes de dormir elevou a taxa metabólica de repouso na manhã seguinte em 4% em mulheres ativas. Isso equivale a queimar aproximadamente 60 calorias extra só na manhã em comparação a não consumir nada. E outros estudos com lanches proteicos, mesmo tendo 150 calorias, antes de dormir também relataram maior gasto energético matinal. Então tem um benefício duplo. Seu corpo gasta energia para digerir essa proteína lentamente e usa os aminoácidos para reparar e manter os músculos durante a noite. E músculo, como você viu, queima caloria. Tem um efeito térmico maior também das proteínas, o que sustenta um gasto energético mais alto. Além disso, proteína antes de dormir também aumenta a saciedade, isso é incrível para evitar aqueles lanches noturnos impulsivos que sabotam qualquer esforço que você teve durante o dia. Por isso, turbine sua queima enquanto dorme, comer um pote de iogurte grego sem açúcar ou sabores, ou um queijo cottage, ou mesmo um queijo minas sem gordura, ajudaria. É isso, as 7 estratégias comprovadas pela ciência para aumentar seu metabolismo e queimar mais gordura enquanto você está sentado, dirigindo, dormindo. Vimos como otimizar o ambiente do sono, ativar a gordura marrom, garantir que sua tireoide funciona perfeitamente com os nutrientes certos, manter a hidratação, usar o poder do treino, da massa muscular e da proteína de digestão lenta para turbinar sua queima calórica mesmo parado. Todas essas dicas juntas te ajudam a queimar mais em repouso. Entendo uma coisa crucial, nenhuma dessas estratégias é uma pílula mágica isolada. Elas são ferramentas poderosas e comprovadas para potencializar sua queima calórica nos períodos de repouso. Mas a perda de gordura significativa e duradoura acontece quando você combina essas táticas inteligentes com a base de qualquer processo de emagrecimento. Uma alimentação equilibrada, com um déficit calórico sustentável e uma rotina regular de exercícios físicos. Pense nessas dicas como um turbo extra para seu motor metabólico. Acredite que você tem o poder de otimizar seu corpo e alcançar seus objetivos de peso e saúde. Comece aplicando uma ou duas dessas dicas hoje mesmo e vá adicionando as outras aos poucos. Experimente, sinta a diferença. Pequenas mudanças consistentes levam a grandes resultados. Gostou das dicas? Você já usa alguma delas? Ou algumas delas? Dê seu like. Ele é muito importante para nós. E por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ajude a espalhar saúde, conhecimento e qualidade que transforma. Vou deixar aqui ao lado minha playlist sobre tireoide. Meu nome é André Bambier, cardiologista. E esse é o CardioDF.com.br Lembre-se de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!